. Quero agradecer a todos vocês que mais uma vez deixaram o conforto dos seus lares pra prestigiar esse humilde bando nascido da cidade grande de hoje. Obrigado, pessoal. Vamos lá! Um, dois, três! Que bonito show de estrelas! Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Outro lado da cidade Outro Outro Tenho